E ainda falando em saúde, as vendas de medicamentos para a saúde mental, principalmente para tratamento de depressão e ansiedade, cresceram. O aumento foi de 20% no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Mais um reflexo da pandemia, né? Angela sofre de um mal que não dá para enxergar à primeira vista. Mas os sinais estão lá. Às vezes ela consegue falar sobre eles, outras não. Tem momentos, tem dias que eu fico triste, realmente, eu sinto uma tristeza, mas normalmente não é tristeza o que eu tenho. É angústia, é aflição, é pânico. Desde que se entende por gente, ela diz lembrar de algumas crises. Mas foi aos 18 anos, estudando em outra cidade, que ela foi diagnosticada como transtorno de ansiedade generalizada. Hoje ela toma o anafranil, indicado para quem sofre de ansiedade, depressão. E como todo medicamento, mexe, tanto com o equilíbrio emocional quanto físico. Ele me permite viver com alguns problemas, algumas limitações, mas é melhor assim do que ficar imprestável, deitada na cama, chorando o resto do dia. Uma pesquisa realizada pelo aplicativo de vendas online, Farmácia APP, apontou um aumento de 20% nas vendas de medicamentos para ansiedade e insônia no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. A médica explica que fatores externos criados pela pandemia, como o medo de contaminação ou de perder alguém querido, podem desencadear ou até agravar problemas psiquiátricos. Não tenha dúvida que as pessoas que já tinham histórico prévio de doença psiquiátrica, seja depressão, seja transtorno do pânico, ansiedade, essas pessoas tiveram uma exacerbação do processo, verdadeiramente tiveram uma piora no seu estado geral. Mas também tivemos um aumento muito grande de novos casos, de pessoas que nunca tiveram ansiedade, que nunca tiveram pânico, que nunca tiveram depressão, começarem a aparecer com sintomas durante esse processo da pandemia, principalmente aquelas pessoas que perderam seus empregos, pessoas que perderam seus parentes, as perdas que a pandemia trouxe, trouxeram também, geraram também processos novos de pessoas que não tinham esse histórico anterior. Nos consultórios e farmácias, neurologistas e psiquiatras notaram o aumento de pacientes com sintomas de ansiedade, depressão e até insônia. Sintomas que prejudicam a qualidade de vida de qualquer pessoa. Eu, por exemplo, de março até agora, meados de julho, eu basicamente atendi só covid, né, dos pacientes em casa, aquela coisa toda. De agosto pra cá, distúrbio psiquiátrico, muito surto psicótico, mas assim, eu chego a atender quatro surtos psicóticos por dia. Os medicamentos são importantes para o tratamento. Eles podem ajudar as pessoas, mas só podem ser tomados com orientação médica. Vocês ouviram isso, né, gente? Eles são importantes sim, mas nunca tomar sem prescrição médica, porque eles são fortes, eles realmente mexem com todo o organismo e precisam sim da orientação médica. Com certeza não pode tomar sem ela, tá? Ah, e a depressão também, ela depende de terapia, de um monte de outras coisas também, tá? Então não é só achar que remédio vai resolver, não. É todo, é complexo e precisa mesmo do médico orientando em todas as etapas, tá certo? Obrigado. Obrigado.